Boa tarde, 11 de setembro de 2023, hoje é segunda-feira e o CRN1 está começando agora. A Câmara do Rio se prepara para receber emendas dos vereadores. O texto aprovado em primeira discussão em junho foi disponibilizado para os parlamentares. Agora, eles podem propor novas modificações. O prazo para protocolar as mudanças vai até o dia 2 de outubro. A expectativa é que o plano diretor entre em segunda discussão em meados de novembro. Antes, tem que passar pela aprovação conjunta das comissões de finanças, orçamento e fiscalização financeira, de justiça e redação e a comissão do plano diretor. O plano diretor estabelece diretrizes para o desenvolvimento da cidade pelos próximos 10 anos. O assunto agora é a saúde, porque as autoridades estão em alerta por causa do aumento de casos à subvariante Eris da Omicron. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a positividade dos testes está em 11%. A recomendação da Secretaria é de que as pessoas que ainda não receberam o reforço com a vacina bivalente procurem uma das unidades de saúde da cidade. O mesmo acontece em outras cidades fluminenses. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, entre os testes rápidos na semana de 23 a 29 de julho, a positividade era de 2,5%. Já na semana de 3 a 9 de setembro, a porcentagem de casos registrados pelos exames era de 18%. Nesta segunda-feira, será lançado um boletim com dados da doença no Rio de Janeiro, com monitoramento das informações sobre a Covid. Também a partir de hoje e até sexta-feira, o Calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste, recebe um ponto de vacinação. O espaço vai funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. A iniciativa faz parte do programa Vacina Rio, uma grande mobilização intersetorial para levar a vacinação a locais de grande circulação de pessoas e recuperar as coberturas vacinais da população carioca. A semana começou com uma reunião da Comissão Especial de Combate ao Racismo na Câmara Municipal. Desta vez, estiveram na sala das comissões artistas do teatro, cinema e dança. Para a maioria dos participantes da reunião, as políticas públicas culturais não recebem um incentivo adequado no que se refere ao acesso a recursos, representatividade e diversidade de apoio institucional. A chamada onda afro do audiovisual, que chegou ao Brasil em 1944 com a fundação do Teatro Experimental do Negro, é um marco importante para discussões que se seguem até os dias atuais. Acompanho o que disse a presidente da Comissão Especial de Combate ao Racismo, a vereadora Mônica Cunha. A gente ouviu pessoas do teatro, da música, enfim, as pessoas que fazem dos seus corpos, como é que eu vou falar, um teatro público, assim, no sentido de mostrar suas realidades. E a gente trazer esse povo para cá para dentro, não só para conhecer essa casa, com certeza a gente consagrar o que a gente já fala desde sempre, essa casa é nossa, a casa do povo, mas também mostrar que nós negros não estamos só na marginalidade, como esse sistema gosta de falar. Representantes do setor imobiliário apoiam a aprovação do projeto Reviver Centro 2. A matéria agora aguarda a sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. Morar na praça mais famosa da cidade, a Cinelândia. Palco de manifestações históricas. Uma ideia que agrada várias pessoas. Morar aqui, tem a parte cultural que é bem rica, tem transporte, é tudo muito acessível. É inclusive um resgate histórico, né, porque já foi uma área residencial, poderia voltar a ser perfeitamente. Já morei aqui no centro já, quando era jovem, né, e moraria também por aqui outra vez. Não iria pegar engarrafamento, iria ter todo acesso a toda área turística do Rio. A Cinelândia é um dos pontos que vai receber incentivo para a construção de moradias, de acordo com o projeto Reviver Centro 2, aprovado na Câmara Municipal. Castelo e Praça XV também foram incluídos no projeto, que tramitou por cerca de cinco meses no Legislativo Carioca e prevê a realização de uma operação interligada. O empreendedor que investir na região ganha o direito de construir em outros bairros, com isenção temporária de cobrança de contrapartida financeira. A proposta amplia as chamadas áreas receptoras, bairros em que o construtor dessas regiões no centro terá também o direito de construir, como Lagoa e Botafogo. O projeto agradou empresários do mercado imobiliário. É importantíssimo para a gente conseguir fechar a conta de novos empreendimentos, atrair novos empreendedores, buscar mais atenção ainda dos empreendedores para novos lançamentos do centro, que é o que a gente precisa. É um bairro que tem que funcionar sete dias por semana, além do horário comercial inclusive, então tenho certeza que foi dado um passo fundamental para se chegar a esse objetivo. Na sessão que deu vitória ao projeto do Executivo, 23 emendas foram aprovadas. Destaque para o aumento do bônus para a construção nas regiões da Cruz Vermelha, Saara, Praça Tiradentes e Central do Brasil. Aquela região, por exemplo, da Cruz Vermelha merecia um incentivo maior e ali é uma área completamente degradada da cidade do Rio de Janeiro. Tudo começou com o VLT, um VLT mal projetado. A cidade ficou esvaziada. Toda essa denúncia que a vereadora Tereza Berga já fez aqui do abandono do centro da cidade poderia ser tratada com a política pública da construção de moradias populares, o que atrairia o comércio, o que atrairia o desenvolvimento do nosso centro da cidade. A solução que está sendo apresentada busca dar uma capa de restauração do centro, mas em detrimento de outras regiões da cidade. O processo de esvaziamento do centro da cidade, ele vem de 30 anos, quando o município optou por investir de uma forma muito forte no desenvolvimento da Baixada de Jacarepaguá, no desenvolvimento da Barra da Tijuca. Alguém no projeto projetou quanto seria de queda no IPTU para transformar metro quadrado comercial para residencial? Eu não achei isso. É uma lógica liberal, uma lógica mercadológica da mercantilização que só olha para a cidade como um lugar a ser vendido pela especulação imobiliária. O centro da cidade é o nosso pulmão cultural, social e econômico e através dessa legislação que vai à sanção do prefeito com várias alterações propostas pela Câmara, dá a garantia de incentivos urbanísticos para que o centro da cidade possa ter atração, principalmente para a moradia. Parte do galpão onde fica a sede da Ação Cidadania ganhou uma arte exclusiva. O grafite popular de Os Gêmeos dá a vida a dois vagões de trens antigos. Recentemente restaurados, eles serão abertos como espaços de convívio comunitário. Desde que deixaram de circular, as composições estão num dos galpões ocupados pela entidade. Há 30 anos, a Ação da Cidadania aposta na cultura como forma de chamar a atenção para problemas como a fome e a miséria. Os dois artistas usam linguagens visuais combinadas e o improviso para criar uma variedade de projetos pelo mundo com temas como retratos de família e críticas sociais. Os Gêmeos já realizaram mostras individuais e coletivas em museus e galerias em países como Cuba, Chile, Estados Unidos e Itália. O CRN1 desta segunda-feira termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pela internet. Os endereços estão aí na tela. Um excelente começo de semana para você. A gente se vê de novo amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL